Música Agora a gente vai falar da segunda bávaa. Então, ressaltando que esse quadro daqui do norte da Índia, ele é mais para fins didáticos do que do fim do como a gente estuda em si. Mas ele ajuda a gente a ter uma certa visualização. O sistema que a gente usa é um sistema onde é chamado de casas desiguais. E não necessariamente só pelo fato de você ser Dano Lagna, Sagittário Sideral, sendo seu ascendente, você necessariamente vai ter a sua casa 2 em Capricórnio Sideral. Porque tem a questão do quanto que o meio do céu, ele de alguma forma estende ou comprime alguns pavilhões. Isso a gente vê no nosso curso do Relógio do Carmo, de uma maneira detalhada. Na internet, quando vocês estiverem estudando isso, muitas vezes você vai dizer Ah, se você é Sagittário Ascendente, então a tua casa 2 é Capricórnio. Isso nem sempre, do ponto de vista dessa perspectiva que a gente adota, é verdade. Bom, o segundo pavilhão, Dana, Stana, ou seja, o lugar onde aquilo que para você tem valor é guardado, vai significar celeiro, ele vai significar cofre, ele vai significar o lugar onde você põe dinheiro no banco. É tudo que você, digamos assim, protege, que é valor seu, mas ela não está enterrado, ok? Quando está enterrado, a gente vai pular para o outro lado, que é uma outra forma de você proteger. Se você, digamos assim, tem um cofre na tua casa e ele está ali visível, é a segunda. Agora, se esse cofre está dentro da parede, nem sabe qual é aquele quadro que tem o cofre, etc., aí já é o do outro lado, o oitavo. Esse lugar também tem a ver bastante com o nosso rosto. Agora que a gente já está quase completando, dá para a gente fazer um passadão sobre isso. A primeira é a cabeça e o corpo como um todo, mas principalmente a cabeça. A segunda é o rosto. A terceira é meio que essa região da garganta, braços, trapézio, essa parte do pescoço cervical e tal. A quatro é essa região de cima do pulmão, do coração. A cinco é a região do que a gente chama de barriga, onde está o umbigo. Aqui vai ser a seis, é onde a gente tem meio que a nossa intestino, delgado. Não vou entrar aqui muito em detalhes. A sete, bexiga, barra rins e órgãos reprodutivos. A oitava é a anos, principalmente próstata e etc. Nona, meio que virilha e coxa. Dez, meio que joelho em canela. Onze, tornozelo e dorso do pé. Doze, a sola do pé e os dedos, etc. Esse sistema tem bastante importância quando a gente está falando dessas conjunções. Porque o lugar onde essa conjunção está acontecendo, no caso, por exemplo, se você tem um sagitário sideral como teu ascendente. Isso está acontecendo na tua segunda casa. Por mais que aquilo tenha a ver com a articulação e etc. Do ponto de vista energético do signo, do Rashi. Do ponto de vista prático, pode ser também que você esteja com a sua boca ou, principalmente, o seu dente, o maxilar e etc. Com algum problema. A gente faz assim. A gente pega a casa dois, que é tipo o rosto. Aí, o que tem de articulação ali? Que é o signo. Aí, aquilo vai dar maxilar, vai dar dente, etc. Então, dentro do rosto, o que é capricórnio, vamos chamar assim? É o maxilar barra o dente. Por exemplo, o sagitário seria meio que as gengivas e etc. O escorpião seria aquele travo da língua que você, tipo, a... Como é que é o nome disso? Tula. Só veio o nome em sânscrito. Libra seria a língua, etc. Então, isso é só para mostrar a vocês um pouco do como que o Jyot, ele te ajuda a você ter um pensamento onde você tem uma regra simples, mas você consegue pensar várias coisas a partir dessa regra que ela é um sistema de gerar informação e não só o livro todo. Bom, então, as pessoas que estão tendo essa conjunção, na segunda bava, elas vão estar, no geral, com alguma questão relacionada a como lidar com o dinheiro que elas têm. Pode ser que elas estejam com algum problema de solvência, do tipo... Ela ia vender um apartamento para pagar um negócio, estava tudo certo, aí entrou o Covid, não sei o que, etc. E ela, digamos assim, tem o comprador, mas o cartório não está aberto e não sei o que, etc. Muitos empecilhos podem estar obstruindo a realização dessa venda, dessa compra, etc. De uma forma onde você fala, cara, mas não é possível, eu já fui no cartório dez vezes, o cara já carimbou aquilo cinquenta vezes, toda hora, em alguma forma, tem alguma apurrinhação. Como a gente falou em algum vídeo aí para trás, esse tipo de conjunção não necessariamente vai ser ruim para o teu sistema, depende do como o Saturno, o Shang e o Guru, o Júpiter, estão no teu mapa natal. Depende também do possível se você está em dasha. Isso a gente falou lá no vídeo inicial, que está no início dessa playlist, que foi a live que a gente fez, que começou essa série. A propósito, para quem está assistindo isso no nosso publicação diária, vai aqui o joinha, cafinha, que tem a ver com o caso do hoje também. E, nesse sentido, muitas vezes a pessoa vai ter que, muitas vezes, procurar documentos, desencavar, como é que é que fala? Desenterrar. Desenterrar coisas que, digamos, vão ajudar ela a comprovar aquilo, etc. E, nesse desenterrar, a gente vai para o outro lado, que é a casa 8, onde a gente vai entender, como a gente está entendendo todos os outros, esse eixo 2 a partir da 8, a 8 a partir da 2, porque, nesse momento de retrogradação, muitas vezes o pavilhão em si está obstruído e, de alguma forma, o outro lado precisa ser, sabe quando você está numa gangorra e o outro fala, tá? De castigo. E aí você tem que, tipo, botar peso no outro lado para aquela pessoa poder, digamos, sair do castigo. Muitas vezes, nesses períodos de retrogradação, isso pode acontecer também. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Para a galera que assistiu isso hoje, até amanhã. Namastê, om gungurave, namaham.